Música 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 Tá fazendo o que aí rapaz? Chocolate quente Essa coisa aqui que você quer tocar na casa O que que vocês estão fazendo aí? Eu não estou fazendo nada Que tá fazendo Mas o que que você tá fazendo aí? Chocolate quente! Mas você não sabe fazer chocolate quente! Mas eu fui eu, fui ele! Foi você! Música 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 E o pior disso tudo é que Acaba sobrando tudo pra você, meu irmão Música